Oi, seguijúris. Hoje eu vou passar para vocês mais um desdobramento daquele incidente que aconteceu durante as filmagens do filme Hutch. A situação é que, apesar do Alex Baldwin ter pedido o arquivamento do processo, o que se tem de concreto é que até a médica que atendeu a diretora de fotografia durante o incidente está processando a equipe de filmagem, alegando que ficou com traumas e com dificuldades de trabalhar por conta do que sofreu com o incidente e com o falecimento da diretora de fotografia. É mais um desdobramento desse problema, desse processo que continua ativo e que agora tem a médica que acompanhava o set de filmagem processando a equipe de filmagem. Fique ligado!